e é só olha aqui pra vocês mostrar pra vocês terminei de assar o bolo de arroz olha que maravilha gente olha como que ficou ó tá vendo gente olha que maravilha gente vou cortar um pra vocês verem como que ficou tá gente olha que maravilha esse bolo que eu fiz esse bolo de arroz maravilhoso a gente olha como fica coradinho olha gente é assim mesmo olha gente que maravilha que ficou esse bolo até chegar aqui mais aqui ó olha super fofinho tá gente olha cortei mais larginho olha gente como é que ficou ó tá aqui ó cortar mais um tá cortar um outro olha aqui pra você ver ó a gente ficou muito bom esse bolo de arroz tá vendo gente olha que maravilha que ficou esse bolo de arroz gente viu olha que maravilha tá muito bom olha gente macinho vale a pena você fazer na sua casa olha em homenagem a minha mãe tá chegando o dia das mães pra todos mamães do nosso brasil o mundo inteiro né faça aí na sua casa esse bolo bolo de arroz muito bom olha e muito bom olha e muito bom perfeito colocar aqui olha receita gente que maravilha pessoal eu trouxe uma receita super fácil para vocês uma receita bacana tá que é o bolo de arroz que fica uma delícia que vem de origem que vem de origem goiano tá pessoal eu sou goiano e esse bolo pessoal fazer em homenagem a minha mãe tá porque ela adorava esse bolo tá bom e também para todas as mamães né por dia das mães aí tá esse bolo aí cai muito bem também tá pessoal olha é muito fácil e os ingredientes são ingredientes simples tá bom um copo e meio de açúcar tá 200 ml de óleo uma colher de percarbonato uma colher rasa e também pessoal tem aqui um litro do fubá tá bom esse fubá pessoal foi o que fiz aqui na minha casa vou deixar o link aqui pra você ver é muito fácil de fazer esse fubá de arroz tá bom vai ser um litro e mais uma xícara tá essa xícara aqui mede 240 gramas ok e uma pitada generosa de sal também e também vai água pessoal a água é para cozinhar esse fubá tá bom vou colocar aqui a vasilha para nós começar tá vamos virar para cá fazer a câmera para cá né gente todo mundo sabe que eu gravo só né pessoal olha aqui para você ver aqui tem um litro né que que eu vou fazer vou colocar a metade aqui e vou deixar só ver aqui isso deixar a metade também tá gente colocar a metade de fubá aqui e vou levar os outros 500 gramas no fogo tá que é com a água que eu vou fazer para cozinhar ok vou colocar aqui na panela tá gente olha é passo a passo para você não errar tá gente pessoal o tanto de água aqui olha para você ver eu vou colocar eu vou até marcar ali ó você vai pegar um copo de água água natural tá gente temperatura ambiente você vai colocar aqui ó antes de levar para o fogo ok você vai fazer esse processo e vai mexer antes de levar o fogo senão vai empelotar tudo tá gente olha é muito fácil esse processo tá vendo tem que ficar desse jeito aqui olha ficando assim vou dar uma zoom aqui ó para você ver ficando desse jeito aqui ó gente depois que você colocou a água o que que a gente vai fazer vai levar no fogo ok vamos levar no fogo agora não gastei água toda tá vendo esse tanto de água é o correto por isso pessoal que você tem que assistir a receita tá assistir o vídeo todo e esses ingredientes vão ficar na descrição do vídeo ok eu vou deixar lá para você para você conferir tá bom olha agora eu vou levar lá no fogo tá bom pessoal olha aqui já trouxe aqui no fogo já acendi o fogo tá lembrando você que agora pessoal tem que mexer tá vamos mexer não pode parar de mexer tá bom olha vamos cozinhar essa massa tá bom olha vamos cozinhar essa massa aqui tá gente pessoal quero pedir você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal tá bom e ativa o sininho para você receber todas essas receitinhas tá bom ativa o sininho aí se inscreve no nosso canal tenho certeza que você vai gostar de acompanhar nós aqui tá bom olha tá vendo pessoal tá engraçando olha é assim mesmo olha é assim mesmo olha por isso que eu não corto o vídeo pessoal para você ver olha é assim tá vendo viu pessoal é assim mesmo olha agora que que eu vou fazer pessoal vou bater isso aqui no liquidificador gente tá bom pessoal olha aqui para você ver e que também pessoal tem a coalhada né a coalhada olha um litro de coalhada viu pessoal esqueci de ter falado a coalhada mas tem a coalhada tá gente agora vamos fazer aqui já cozinhei lá 500 gramas né desse fubá deixando esfriar lá para bater no liquidificador tá enquanto isso enquanto esfria vamos mexer aqui agora vamos continuar aqui nessa receitinha aqui na nossa receita tá olha vamos colocar aqui agora o açúcar tá vamos colocar o açúcar gente continuando aí aqui tá vou colocar o sal também tá o sal vamos mexer vamos amassar é cravo da índia pessoal tá vou colocar cravo da índia também amassado aqui tá vou colocar cravo da índia pessoal aqui ó já amassei tá o cravo mas se você não quiser colocar cravo não é possível tá gente gente mas isso aqui que dá aquele cheiro gostoso tá olha que cheiro maravilhoso tá ficando aqui gente agora o que que eu vou fazer gente esse bicarbonato eu vou colocar e depois que eu colocar é aquele restante da massa tá gente depois que eu colocar a coalhada aqui que eu vou colocar vou bater lá e vou deixar já vou colocar aqui batidinho tá olha gente que maravilha gente olha vou colocar com essa água mesmo tá é assim mesmo olha vamos misturar né agora vou misturar a coalhada né pra nós colocar que maravilha vou trocar de concha né vou trocar de concha essa aqui tá melhor pra vocês entenderem até que fica bom esse bolo esse bolo de arroz maravilhoso homenagem a minha mãe tá que não está aí pra gente mais mas mora no meu coração né gente o bolo que a mais gostava de comer esse bolo aqui ó ela sempre tava fazendo esse bolo esse bolo é homenagem a minha mãe e todas as mães do mundo do Brasil né gente o pedaço da mãe tá chegando aí ó faz um bolo desse assim que tem certeza que ela vai gostar olha gente lembrando você que esse bolo é feito com coalhada tá igual eu tô fazendo aqui tá bom que maravilha tá faltando e agora gente é o óleo e o óleo tem que ser quente tá pessoal vou colocar o óleo o óleo tem que ser quente tá nessa hora tem que ter cuidado tem que ter cuidado pra você não se queimar tá olha vai por os poucos tá é assim mesmo ó mexe tá vamos mexer tá vendo vamos mexer por completo misturar pois nós colocamos o restante lembrando você que esse bolo ele é feito com óleo quente você coloca o óleo quente tá gente em um litro e duzentos e quarenta gramas eu coloquei eu coloquei duzentos ml de óleo tá tem que ser óleo se quiser colocar margarina pode mas eu faço é com óleo tá olha pronto olha eu tornei coloquei tudo a gente acha que é muito óleo né olhando assim mas não é não é porque ainda tem quinhentos gramas ainda né de pouco que eu já cozinhei pra colocar aqui né pra misturar aqui junto pra você ver gente tanto que rende esse bolo esse bolo rende muito que é o bolo de arroz maravilhoso esse bolo gente olha que cheiro gostoso tá aqui vocês não fazem ideia gente gente vou bater agora ali o outro restante no liquidicador e volto pra mostrar pra vocês pra misturar aqui tá pessoal aqui continuando pra você ver já batia tá vai ser tanto que rendeu gente viu aí e eu ainda gastei aqui pessoal mais uma xícara de leite tá uma xícara de leite aí eu gastei um litro de leite um litro de leite é feito do dia pro outro tá gente que é a coalhada aí não deu eu coloquei mais uma xícara de leite acrescentei uma xícara de leite aqui pra bater isso aqui tá e depois que você cozinha igual eu mostrei pra vocês cozinhando você tem que bater aqui no liquidificador se você não tiver a coalhada pra bater junto você tem que colocar leite tá bom pra você não queimar o liquidificador ok agora vou colocar aqui ó tá vou colocar aqui trazer pra cá pra você ver olha é assim mesmo gente gente esse bolo dá mais um trabalho sabe mas ele é muito gostoso fica uma delícia tá eu não vejo dificuldade disso aqui não tá gente vale a pena tá dificuldade de fazer esse bolo aqui porque ele é gostoso minha mãe tinha razão tá porque esse bolo é maravilhoso viu olha já bati tudo agora eu vou misturar misturar tá bem fácil de misturar né lembrando você gente se você não quiser colocar o óleo quente depois que você coloca a coalhada você pode tá colocando esse óleo na farinha antes de colocar o leite tá bom a coalhada ok eu coloquei assim porque minha mãe faz desse jeito ela fazia assim tá ela jogava assim mesmo já em cima da coalhada e tudo assim desse jeito eu fiz do jeito que ela fazia tá bom mas se você preferir fazer jogar o óleo em cima do do fubá fica ao seu gosto tá o seu jeito tá bom olha pra você ver gente que maravilha que tá ficando olha fica muito bom esse bolinho esse bolo pessoal não pode ser muito grosso porque senão fica duro o bolo viu tem que ser mais ralinho pra na hora que ele assar na palha ele fica ele fica bem molinho mesmo vou misturar tudo aqui e volto ô gente olha aqui pra vocês verem como é que ficou olha que maravilha pessoal só vou colocar mais meio copo de açúcar tá porque ficou muito sem doce então vou colocar mais um pouquinho de açúcar tá tô mostrando tudo que eu coloco só pra você ver tá gente aí ó pra você não errar na sua receitinha se você for fazer na sua casa olha colocar aqui ó não é uma colher cheia não tá bicarbonato não colher rasa bem rasa pessoal se você colocar muito bicarbonato que vai acontecer vai amargar o seu bolo tá e bicarbonato com excesso amarga tá bom olha que maravilha agora pessoal eu vou tampar vou tampar esse essa massa desse bolo pra mim fazer pra mim poder assar daqui umas umas quatro horas mais ou menos tá vamos agora tampar aqui tá pessoal voltei aqui vamos dar continuidade aqui tá nosso bolo de arroz olha aqui vamos colocar agora né no cartucho olha mexer aqui mexer aqui olha gente vou colocar com esse copo aqui tá é assim mesmo que você coloca olha ó pessoal lembrando você que não pode encher tá não pode encher é só até a metade tá gente só até a metade olha tá vendo lá agora o que que eu vou fazer olha fazer isso aqui ó quando você vai fazer os cartuchos assim que eu tô fazendo você já pode colocar o seu forno gente tá o meu forno já tem 15 minutos que tá ligado 180 graus tá e esse bolo gente vai assar em torno de 50 minutos tá que eu vou colocar ele aqui na assadeira tá vou colocar na assadeira pra assar tá bom que se eu colocar direto lá no se eu colocar direto vai queimar vai queimar assim né tá vendo pessoal como é que fica fazer outra aqui pra você ver tá vendo ele é grande ó ele é bem grande fazer aqui novamente ó não tem erro não tá gente olha é assim mesmo não pode encher viu tá vendo tem espaço pra crescer porque o bolo cresce tá bom você vai fazer isso aqui ó tá pra amarrar tá bom e vamos amarrar fazer o mesmo processo que eu fiz no outro que é amarrar esse aqui você pode dar mais uma uma voltinha tá gente olha você amarra e pronto olha tá vendo não pode ser cheio tá tem que ser mais ou menos aqui igual eu coloquei que daqui pra cá cresce tá bom vou fazer o restante aqui e vou mostrar pra vocês pessoal olha pra vocês verem deu onze onze cartuchos tá vendo vou levar pra assar pessoal olha como é que eu faço o processo aqui olha vou ligar aqui ó pegar a folha pessoal olha a folha da banana e vou fazer esse processo só pra você ver como que é gente pra você fazer esse bolo pra você fazer o cartucho tem que fazer esse processo olha tá vendo você tem que fazer esse processo se você não fazer esse processo passando ele aqui no fogo pessoal o que acontece vai rasgar o cartucho tá é assim mesmo que faz ó é assim mesmo tá gente olha olha aqui pra finalizar né gente olha olha aqui pessoal como é que faz essa beiradinha aqui olha aqui pra você ver gente como é que ficou a cor desligando o fogo né olha pra você ver como que ficou a cor bonito e brilhoso né gente o que que eu vou fazer agora gente vou pegar a faca pra tirar tá pra você tirar isso aqui vou mostrar pra você daqui a pouco como que eu faço pra tirar essa palha daqui tá desse talo tá ok é muito fácil gente fazer viu aí tanto que é prático mas tem que fazer tá gente esse processo você tem que passar por ele tá bom gente dando continuação aqui olha isso aqui é fácil olha continuação viu super fácil olha segura né gente vai viu fácil continuando vamos continuar pessoal vou mostrar pra você como que eu faço o cartucho tá da folha da banana olha aqui gente o que que eu vou fazer gente você pode usar barbante tá mas como não tem como comprar esse barbante por causa da pandemia que tá acontecendo aqui no mundo todo eu improvisei esses pedacinhos de pano olha não queima tá gente dá pra ir no forno muito bom tá tá pode colocar assim também se você quiser improvisar igual eu tá o que eu vou fazer olha tá vendo isso aqui cortar aqui ó pegar pessoal esse lado direito pra ficar pra dentro tá fazer isso aqui olha eu vou fazer esse movimento olha gente e vou pegar essas beiradinhas aqui ó tá vendo tá vendo e vou amarrar com essas fitinhas que eu improvisei tá mas você pode fazer com barbante se você tiver aí na sua casa ok olha não não sai tá gente tá vendo agora vou cortar aqui essas beiradinhas se você quiser igual eu cortar ó tá vendo cortei aí agora pessoal o que que eu vou fazer vou fazer em todos vou fazer mais um aqui pra você ver tá vendo pessoal eu vou colocar o ingrediente aqui dentro ó pra assar e vou fazer isso aqui ó tá vendo e vou amarrar tá vou fazer mais outro aqui pra você ver olha isso aqui não vai dar pra fazer fazer um menor aqui olha quando é menor gente que que você vai fazer você vai cortar um pedaço assim ó tá aí você vai fazer da parte menor pro maior tá gente tá vendo aqui essa parte que é menor essa aqui já é maior tá vendo bem mais largo o mesmo processo que eu falei direito pra dentro tá vendo o direito pra dentro e o outro lado pra fora vou fazer isso aqui ó olha gente direito pra dentro e o outro pra fora viu outro lado pra fora olha tá vendo gente não tem erro de fazer isso aqui não tá se você quiser se eu não tá fazendo sua casa só você assistir o vídeo passo a passo que não tem erro tá tá vou fazer isso aqui ó amarrar novamente pra você ver olha tá vendo esse pano meu é aquele que estica tá gente mas reforçando pra vocês isso aqui é feito com barbante tá gente é porque não tem como comprar o barbante então eu tô improvisando tá olha viu aí esse cartuchinho vai ser menor viu gente eu vou fazer em todos aqui e mostro a você pessoal olha pra vocês verem depois de pronto ficou bonitinho tá vendo ficou muito bom olha agora só esperar eu preparar o o bolo a massa do bolo pra nós tá colocando aqui dentro tá bom olha que maravilha gente ficou bonitinho até esse pequenininho ó com esse pequenininho também agora só aguardar vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra colocar o ingrediente aqui dentro tá do cartucho de bolo passando ficar então um outro um um